O saber direito desta semana é sobre a improbidade e o processo civil, apresenta improbidade no sistema jurídico, tipos de improbidade e punições, tutelas processuais na improbidade, processo, improbidade em leniência e microsistema. O professor é Rodrigo Belmonte, especialista em direito público, agora no Saber Direito. Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Nessa aula número 3 do nosso curso de improbidade e processo, a gente vai conversar sobre uma relação importante, uma relação entre a lei de improbidade e o código de processo civil. Será que existe relação? Será que não existe? É importante eu entender a improbidade administrativa a partir do código de processo civil? É possível isso? A gente vai discutir esse ponto justamente por uma ferramenta, a ação de improbidade administrativa. Nós vamos entender, muito em breve, se é importante ou não o código de processo civil, quando nós pensarmos na forma de punição do ímprobo, aquele que praticou um ato de improbidade administrativa. Mas antes, eu quero ouvir a pergunta dos nossos alunos. O código de processo civil pode ser aplicado nas ações de improbidade administrativa? Pergunta pontual e precisa, fundamental para a gente desenvolver o nosso raciocínio na aula de agora. A lei de improbidade administrativa é o que nós chamamos de direito material. Por que direito material? Porque é uma norma que trata de atos de improbidade, que trata de dizer quem pode praticar um ato de improbidade administrativa. Mas não basta eu saber isso. Eu preciso saber como aplicar a punição àquele que praticou um ato de improbidade administrativa. Um ponto fundamental para a resposta desse questionamento do Victor é o seguinte. As punições de improbidade administrativa só podem ser aplicadas pelo judiciário. Exatamente. É o que nós chamamos de cláusula de reserva jurisdicional. Não é possível que a administração pública, enquanto executivo, ou enquanto legislativo, ou o próprio judiciário, enquanto na sua atividade de administrador e não na sua atividade de julgador, apliquem punições da improbidade administrativa. Só o judiciário é reservado o direito de punir alguém por ato de improbidade administrativa. Mas como a gente bem sabe, esse poder de Estado chamado judiciário, ele é inerte. Ele não pode agir. Nós temos que provocar o judiciário para que, a partir de uma provocação, nós consigamos a sua atuação. Isso, a inércia, é parte extremamente importante da função judiciária, porque o juiz precisa ser imparcial. E ele não pode tomar partido, ele não pode dar início a uma discussão judicial. Bom, se eu preciso provocar o judiciário, como eu faço isso? Ação de improbidade administrativa. Ela é conhecida de forma, digamos assim, vulgar, como ação de improbidade administrativa. Mas o nome mais adequado é o que eu vou te falar agora. Não vai mudar muito, mas é importante que você saiba. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Novamente, eu vou me socorrer da matemática. Vamos falar de conjuntos e subconjuntos, gênero e espécie. No Brasil, existe uma ação chamada ação civil pública. Ela é um gênero. É o que a gente chama de ação genérica, né? Ação civil pública genérica. Por quê? Porque ela serve para muita coisa. Mas, de regra geral, ela serve para a proteção do patrimônio público. Tudo bem? Tranquilos, né? Mas veja só. Quando eu falo em ato de improbidade administrativa, eu não posso me utilizar dessa ação civil pública por si só, que tem uma regulamentação antiga de 1965. A lei de improbidade administrativa prevê punições específicas. É aquela correlação que nós vimos na aula passada entre o artigo 9 e o artigo 12, inciso 1. Entre o artigo 10 e o artigo 12, inciso 2. O artigo 11 e o artigo 12, inciso 3. As punições devem ser especificamente colocadas na ação civil pública. Mas não é qualquer ação civil pública. É na ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Mas a lei de improbidade administrativa não regula completamente essa ação. Como é que a gente vai fazer, então? Nós vamos buscar no processo civil o apoio necessário, a regulamentação necessária para saber como proceder numa ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Então, nesse momento, nós temos aquilo que chamamos de uma interpretação sistemática do regime jurídico de direito público. De um lado, uma norma material com alguns poucos resquícios de normas processuais e, de outro, uma norma eminentemente processual. De um lado, a lei de improbidade. Do outro, o Código de Processo Civil. E eu vou estabelecer uma relação entre eles para garantir a perfeita aplicação da lei de improbidade judicialmente. E esse é um ponto fundamental da nossa aula. As normas processuais previstas na lei de improbidade são poucas. A lei de improbidade apenas diz o seguinte, que nós teremos a ação civil pública por ato de improbidade administrativa no rito ordinário, ou seja, no rito comum do processo civil. Mas essa ação de improbidade administrativa, ela possui algumas peculiaridades, algumas diferenças da ação civil pública comum. Vou te dar um exemplo. Digamos que o Ministério Público ajuize uma ação de improbidade administrativa contra o cidadão A. O cidadão A, antes mesmo de ser citado e contestar a ação de improbidade, terá o direito de apresentar uma defesa prévia. Essa é uma característica especial da ação de improbidade administrativa. Numa ação civil pública, essa defesa prévia não existe. Daí a importância de nós entendermos que a lei de improbidade administrativa, ela trata, na sua maior parte, de questões de direito material, definição de atos, de punições, sujeitos ativos, sujeitos apassivos da lei de improbidade, dos atos de improbidade. Contudo, ela trata de forma muito sutil sobre processo. Onde eu vou conseguir trabalhar com o processo de forma mais robusta e precisa é no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil vai me dar um norte. E a aula de hoje, ela foi trabalhada de tal forma para entender se o Código de Processo Civil vai apenas dar um norte processual ou ele também apresentará ferramentas acessórias como as antigas cautelares, medidas cautelares. Muita gente fala por aí o seguinte, fulano de tal conseguiu uma liminar. Liminar é um termo utilizado para dizer que a decisão eliminar é in limine. In limine significa no início do processo. A decisão in limine pode ser cautelar, pode ser de antecipação de tutela, e são dois institutos diferentes. E aí nós vamos entender agora como é que o Código de Processo Civil auxilia nessa relação de decisões provisórias e definitivas nas ações de improbidade administrativa. As punições de improbidade administrativa, elas só podem aparecer, só podem existir a partir de uma decisão judicial. A decisão judicial só vai existir a partir de uma provocação do judiciário, por isso a ação. E aí aparece um questionamento rápido. As punições na esfera da improbidade podem ser provisórias ou não? Esse é um ponto muito interessante, que a gente vai discorrer durante essa aula, justamente para entender se o Código de Processo Civil me permite uma punição provisória ou se ele não permite, ou se todas as punições da improbidade são definitivas ou não. Esse é um ponto que a gente segue no discorrer da aula. Então vamos estudar agora justamente essa relação processual. Mas para falar disso eu preciso te contar uma coisa. O Código de Processo Civil atual, ele trouxe repercussões na esfera da improbidade. Mas antes dele nós tínhamos o Código de Processo Civil de 1973, que tratava e discutia sobre ações civis e estendia, digamos assim, um braço até a lei de improbidade para garantir a aplicação dessa norma, a norma da improbidade. E é nesse momento que a gente vai falar da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Quando eu te disse que a lei de improbidade é uma lei material e trata rapidamente de pontos processuais e que ela por si só não consegue regulamentar todo o processo de improbidade administrativa, eu preciso invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. As normas processuais, hoje no Brasil, elas podem ser divididas da seguinte forma. As normas processuais anteriores ao atual Código de Processo Civil e a partir do atual Código de Processo Civil. Nós tivemos um Código de 1973, o Código de Processo Civil de 1973, teve uma validade fundamental no direito brasileiro. Garantiu a aplicação de diversas, garantiu o desenvolvimento de diversas ações no Brasil, inclusive a de improbidade administrativa. Esse Código falava para nós de cautelares, sim, e falava em outro momento de tutelas antecipadas. O que é isso? No artigo 273 do antigo Código de Processo Civil, nós tínhamos as tutelas antecipadas. E lá no livro das cautelares, por volta do artigo 800 do Código de Processo Civil, nós tínhamos o livro das cautelares. Isso era o código antigo, de 1973. Esses dois institutos, tutelas antecipadas e cautelares, eram, e ainda são, extremamente utilizados na ação civil por ato de improbidade administrativa. Ocorre que o Código de Processo Civil atual alterou essa estrutura. E a impressão que dá é que nós não temos mais cautelares. Mas no discorrer dessa aula, a gente vai entender justamente isso. As cautelares existem, elas mudaram de lugar e possuem outro nome. Então, nós não podemos pensar, jamais, que a ação de improbidade administrativa não possui mais à sua disposição as tutelas antecipadas e as tutelas cautelares. Mas o que é uma tutela antecipada e o que é uma tutela cautelar? Tutela antecipada é quando eu, autor da ação, peço para o juiz que antecipe os efeitos da decisão final. Existem certas discussões no judiciário que não precisam chegar até uma decisão lá no final do processo, depois de ouvir as partes, produzir prova, testemunhas, essa coisa toda. São circunstâncias de cada processo. Cada processo tem a sua característica. Então, eu posso pedir ao juiz, juiz, antecipe essa tutela para agora, porque eu preciso para já. Se o juiz se convencer de que aquilo é um caso de antecipação do efeito final da decisão da sentença, ele pode fazer. E existe a cautelar. A cautelar é um pouco parecida. Mas a cautelar, ela não se presta para resguardar um direito do processo, mas sim uma situação extra-processual. Eu posso avisar ao juiz que determinado patrimônio vai ser dilapidado. Então, antes que a pessoa dilapide o patrimônio, que talvez tenha algum interesse neste processo aqui, eu peço para cautelarmente ele bloquear o patrimônio. A antecipação da tutela, eu antecipo a decisão final. A cautelar, eu tento proteger um bem da vida para garantir sua correta utilização ou satisfação de crédito no processo principal. As duas situações, elas persistem. Só que nós tínhamos uma seguinte situação. No Código de Processo Civil antigo, as tutelas antecipadas estavam no artigo 273. E as cautelares, no livro das cautelares. A lei de improbidade administrativa ainda faz referência ao Código Antigo. Infelizmente. Se a gente for observar o artigo 16 da lei de improbidade administrativa, nós vamos verificar que há uma referência expressa ao artigo 822 e 825 do antigo Código de Processo Civil. Então, numa lei, numa ação de improbidade administrativa, pelo artigo 16, eu poderia pedir uma cautelar segundo as regras do Código de Processo Civil, artigos 822 e 825. Então, nesse momento, a gente pode pensar o quê? Vão me utilizar de uma cautelar na ação de improbidade administrativa. Alto lá. Não é assim mais. Agora, nós precisamos entender outra coisa. Nós precisamos entender que as cautelares desapareceram do Código de Processo Civil antigo e elas fazem parte das tutelas provisórias do Código Novo. Eu ainda posso usar, mas possui outro nome, possui uma regulamentação um pouquinho diferente, apesar da lei de improbidade não ter sido atualizada até o momento. Mas, Rodrigo, é possível que uma lei nova altere uma outra lei sem que essa referência seja feita expressamente? Sim. Dentro do direito, nós estudamos a teoria das revogações. E as revogações podem ser expressas ou tácitas. Silenciosas, digamos assim. A tácita, né? E o Código de Processo Civil novo fez isso. Ele fez uma revogação silenciosa sobre, justamente, os artigos 822 e 825 citados, mencionados expressamente no artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa. E agora a gente vai fazer o seguinte. A cautelar de improbidade, como eu disse para vocês, ela era prevista, é prevista ainda, no artigo 16, com referência expressa a 822 e 825. Por que isso? Porque existia um entendimento de que as cautelares no processo civil eram um processo autônomo. Sim. Eu não precisaria do processo principal para iniciar uma cautelar. Hoje, ainda é possível. Mas ela é chamada de cautelar preparatória e, na sequência, eu preciso do processo principal. Nossa, Rodrigo, agora ficou um pouco complexo. Processo principal, preparatório, o que é isso? Uma ação civil por ato de improbidade administrativa é a ação principal. Mas você, Ministério Público, já sabe que o réu daquela ação, um vereador, um prefeito, não sei, O réu da ação, ele incorporou ao seu patrimônio parte do patrimônio da administração e ele sabe que vai ser processado. Então, rapidamente, ele faz o quê? Pega esse patrimônio que era da administração, incorporou o patrimônio dele e passa para outra pessoa, para dificultar a recuperação desse patrimônio público. Nesse momento, eu, Ministério Público, posso me utilizar de um mecanismo chamado tutela provisória para, de alguma maneira, tentar impedir que esse réu dilapide, transfira ou faça desaparecer o patrimônio da administração pública. Então, mesmo antes de ajuizar a ação principal, eu consigo, com uma ferramenta rápida, de decisão rápida do judiciário, bloquear determinado patrimônio. E é isso que a gente vai conversar na sequência, mas depois da nossa pergunta. Queria saber se o novo Código de Processo Civil repercutiu na tutela da improbidade administrativa. O Gilvan nos fez um questionamento se o novo Código de Processo Civil repercutiu na tutela da improbidade administrativa. Repercutiu. E repercutiu de forma positiva ou de forma negativa? Do meu ponto de vista, de forma muito modesta, eu digo que foi de forma positiva. Por que positiva? Porque o novo Código de Processo Civil otimizou a organização do Código Antigo. Agora, nós temos no mesmo campo de visão do operador de direito, as tutelas provisórias. O que é isso, tutela provisória? Num processo, a gente tem uma tutela definitiva e uma tutela provisória. A tutela provisória, no decorrer do processo, ela pode ser aplicada pelo magistrado. É aquele exemplo que eu te dei do bloqueio de bens, do sequestro de bens. Eu sei que aquele determinado réu vai sumir com aquele patrimônio. Então, antes que ele desapareça com o patrimônio, eu vou lá e bloqueio o patrimônio. Isso é uma tutela provisória. Ela pode acontecer antes do processo principal ou depois. Nesse momento, o Código de Processo Civil novo vem e faz a seguinte apresentação para nós. Tutelas provisórias de urgência. E a tutela provisória de urgência, nós temos que mostrar ao magistrado que, provisoriamente, ou seja, essa decisão poderá ser revertida no futuro, eu preciso bloquear aquele patrimônio. A tutela provisória, portanto, ela aparece como uma ferramenta de apoio para a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. E daí o entendimento que o novo Código de Processo Civil melhorou, ajudou, porque organizou a utilização desse mecanismo. As tutelas provisórias do Código de Processo Civil, elas se dividem em tutelas de urgência e tutelas de evidência. As tutelas de urgência, para nós, são muito importantes, porque é com elas que se consegue uma decisão muito rápida do judiciário para evitar que um dano maior aconteça. Aquelas antigas cautelares previstas no livro das cautelares, do antigo Código de Processo Civil, agora deram espaço às tutelas provisórias de urgência. E as tutelas provisórias de urgência é o nosso principal assunto da aula de hoje. Como veicular uma tutela provisória de urgência? O autor da ação civil pública por ato de improbidade administrativa será obrigado a mostrar ao judiciário o seguinte. Existe uma situação de perigo na demora de uma decisão. Além disso, existe um que nós chamamos de fumaça do bom direito, o fumus boni iuris. O que é isso? O direito que me garante postular, por exemplo, um bloqueio de bens está baseado em argumentos jurídicos sólidos. E tudo indica que o autor da ação tem razão. Mas essa razão não poderá, neste processo, ser reconhecida apenas ao final do processo, porque talvez até lá o patrimônio tenha sido dilapidado, destruído, alienado. Então, eu mostro ao juiz o seguinte. A decisão é de urgência. Se nós aguardarmos todo o decorrer do processo, esse patrimônio vai desaparecer. E quando ele desaparecer o patrimônio, será muito difícil recuperá-lo. Portanto, eu preciso de uma decisão já, agora. Isso é grave, que afinal de contas eu vou estar bloqueando o patrimônio, que talvez seja patrimônio do réu, que ele tenha auferido esse patrimônio com esforço do próprio trabalho. Existe esse risco. Daí a outra importância de um pedido de bloqueio especificar os bens que se quer bloquear. Veículos, imóveis, dinheiro. O ideal é isso. Mas nem sempre se consegue saber exatamente qual é o patrimônio do réu. Então, o magistrado, quando for dar essa decisão, caso ele entenda que é necessária a decisão, ele precisa de uma certeza. A certeza de que sua decisão é reversível. Então, o magistrado não pode conceder o bloqueio de bens de forma a impedir o acesso futuro desses bens ao réu, caso ele seja inocentado. Por isso que a gente fala da reversibilidade das decisões cautelares, das tutelas provisórias de urgência. Dentre as tutelas provisórias de urgência, nós temos as cautelares. Nesse momento, o magistrado só pode conceder uma tutela provisória de urgência se ele tiver a certeza de que a sua decisão é reversível. E esse ponto da reversibilidade, ele é fundamental, não só para a ação civil por ato de improbidade administrativa, mas para diversas ações. Perceba que em ações civis, em que o Ministério Público promove o dever, promove a obrigação do Estado fornecer um determinado medicamento e pede ao juiz que forneça de imediato o medicamento, essa é uma decisão reversível. Caso o juiz conceda, é só ele cortar no futuro o fornecimento quando esse medicamento não for necessário. É diferente de uma situação em que um cidadão pede ao magistrado uma cirurgia para a sua perna. Sofrer um acidente, tem que fazer a cirurgia. Se não sofrer, ele perderá a perna. E o magistrado resolve não conceder a tutela de urgência. A pergunta é, uma vez amputada a perna, tem reversão? Não existe. Não existe. Não volta o que era antes. Então, essa é a ideia de reversão. O magistrado só concede uma tutela provisória de urgência quando ele tem a absoluta segurança jurídica de que a sua decisão pode ser revertida. Por isso, cuidado nesse tipo de pedido. Agora, para a gente dar continuidade à nossa aula, nós vamos para a nossa terceira pergunta de hoje. A tutela cautelar provisória é admissível na ação de improbidade administrativa? A tutela cautelar provisória é admissível na ação civil pública por ato de improbidade administrativa? É. A gente acabou de conversar sobre justamente esse ponto. Vamos aprofundar o tema. Ocorre um ato de improbidade administrativa. A administração pública, administrativamente, pode dar início a algum tipo de investigação. Uma sindicância, um processo administrativo disciplinar. Mas ela pode ir até um momento, só até um ponto. Digamos que a administração constate, tenha ciência de que determinado patrimônio público se perdeu. Ou um dinheiro público foi desviado. Ou um veículo público está sendo usado irregularmente por um agente público. A administração pode extrajudicialmente determinar o bloqueio de bens daquele servidor? Não, de forma alguma. Então, quando a administração pública encontrar este limite de atuação, ela será obrigada a acionar o Ministério Público ou acionar a advocacia geral que atende aquele setor público. Se for o município, a Procuradoria-Geral do Município. Se for o Estado, a Procuradoria-Geral do Estado. Se for a União, a Procuradoria da União. Para quê? Para que adote providências, ainda que de caráter provisório, para resguardar o interesse público. Ciente dessa situação, é sabido que o servidor desviou algum dinheiro, apropriou-se de algum patrimônio ou facilitou a alienação de um bem público por um valor inferior ao que deveria ser pago na aquisição. Ciente disso, a administração provoca o Ministério Público ou provoca a sua Procuradoria Jurídica para que adote providências imediatas. Uma delas é a tutela provisória na ação civil pública. A tutela provisória na ação civil pública por ato de improbidade administrativa visa justamente o sequestro de bens, por exemplo. Ou mais, visa também uma quebra de sigilo de dados. Mas é possível a quebra de sigilo de dados numa ação civil por ato de improbidade administrativa? Sim. A Constituição da República é muito clara. O que ela proíbe nas ações civis é a interceptação telefônica. A quebra de sigilo de dados bancários, fiscais, podem ser executados tanto em ações civis como em ações criminais e de forma provisória. Bom, Rodrigo, então eu posso entender que uma tutela provisória numa ação de improbidade pode ser mais do que um sequestro de bens, pode, ela pode ser inclusive uma quebra de sigilo bancário ou uma quebra de sigilo de dados fiscais. Nesse momento, a tutela provisória se mostra como um mecanismo de investigação e também como um mecanismo de resguardo do patrimônio da administração pública. A ação civil pública por ato de improbidade administrativa terá uma tutela cautelar provisória. Exemplo, quebra de sigilo de dados fiscais do ano de 2015 ao ano de 2016 do Réu A. O juiz vai conceder assim numa boa? Não. Você vai ter que provar ao magistrado o seguinte, para conseguir acesso a essas informações, para conseguir esse tipo de prova, só tem uma maneira, acesso às informações bancárias ou acesso às informações fiscais. Eu, administração pública, não posso extrajudicialmente ter acesso às informações bancárias ou fiscais do servidor. Por quê? Porque existe o sigilo de dados fiscal e bancário. Garantia constitucional do artigo 5º da Constituição da República, de 1988. Então, o juiz pode afastar, mesmo numa ação civil. E por que eu afastaria? Para conhecer a movimentação bancária. Digamos que aquele servidor, no ano de 2015, movimentou 10 vezes o valor total da sua remuneração no ano. Opa, isso é um indício, não é prova de nada. É apenas um indício de que a movimentação bancária dele não está correta. Com essas informações alcançadas provisoriamente, por uma cautelar processual civil, eu coloco essa informação no processo principal e dou a oportunidade de todas as partes analisarem o ato de improbidade administrativa, por exemplo, de enriquecimento ilícito. Se o Ministério Público ajuizar uma ação civil de improbidade contra uma pessoa, alegando que ela enriqueceu ilicitamente em razão do exercício do cargo, ele terá que provar. Uma das formas de provar e persuadir o magistrado é mostrar ao juiz o volume excessivo de dinheiro na conta corrente daquele servidor público ou daquele agente público, de forma geral. Essa é uma das grandes possibilidades das cautelares provisórias no processo de ação civil pública. Tem mais? Tem. Outra hipótese importante é o afastamento do cargo. O Código de Processo Civil, ele oportuniza, na verdade, ele garante a execução do afastamento de determinado agente público do cargo ou do emprego ou da função que exerce. Perceba que, se o Ministério Público ajuiza a ação contra um determinado réu, e esse réu continua no exercício do cargo e continua praticando atos de improbidade, será que ele está facilitando a atividade do judiciário ou será que ele está dificultando a atividade do judiciário enquanto ele estiver no cargo? Se o motivo da ação foi porque ele desviava-se, desviava o poder que ele possuía no exercício do cargo, seja para causar prejuízo, seja para enriquecer ilicitamente, é fundamental que nós retiremos essa pessoa do cargo. Ah, Rodrigo, então eu posso, com uma cautelar provisória na ação de improbidade, declarar a perda do cargo desse agente público? Alto lá. Não foi isso que eu disse. A perda do cargo é uma punição definitiva. E nós estamos falando de cautelares de caráter provisório. Então eu posso afastar o agente público do cargo. Mas qual é a diferença entre perder o cargo e afastar do cargo? Afastamento judicial. O réu A será afastado por 60 dias, 90 dias ou até que o processo termine. Perda do cargo. É na condenação. Uma das punições previstas lá no artigo 12 para qualquer dos tipos de improbidade administrativa. Perda do cargo só por decisão final. Eu não posso pedir, numa tutela provisória, perda do cargo. Mas posso pedir justamente o quê? O afastamento cautelar. E isso é possível. E tem mais? Tem. Sequestro. Sequestro? Nós podemos sequestrar alguém por uma ação de improbidade? Sequestro é um termo utilizado para proteção de bens, móveis ou imóveis. É muito conhecido como bloqueio de bens. O Ministério Público é perito em fazer isso. Nas ações civis por ato de improbidade administrativa, a tutela provisória cautelar, via de regra, é de sequestro de bens. Porque com as investigações que podem ter origem criminal e cível, cível, sim, investigações cíveis, inquérito civil, investigações criminais, inquérito policial. Essas duas fontes de investigação podem nos trazer informações importantes para sequestro de bens. Tanto numa situação como em outra, o membro do Ministério Público pode analisar e pensar tecnicamente o seguinte, se não sequestrar esse patrimônio em recursos financeiros aplicados no Banco X, esse dinheiro pode ser transferido ou sacado e nunca mais a administração consegue pegá-lo. Por quê? Porque esse dinheiro era da administração e foi para a conta do particular. Nesse momento extremamente delicado da ação, o Ministério Público vai solicitar ao magistrado o sequestro de bens daqueles recursos. O Ministério Público solicitou o sequestro. O juiz tem a obrigação de conceder? Não, de forma alguma. O magistrado, assim como o membro do Ministério Público, exerce as suas funções de forma independente. É o que nós chamamos de independência funcional. O Ministério Público pode pedir fazendo exercício do direito de ação. O magistrado, ao analisar o caso concreto, pode simplesmente recusar e dizer, não é o caso. Não é o caso de sequestro de bens. E digamos que o magistrado concorde. Sequestro os valores da conta corrente WXZ. Ok. O que vai acontecer? O dinheiro daquela conta fica bloqueado. A parte não consegue mais tocar no dinheiro. Não consegue sacar dinheiro, não consegue transferir dinheiro, não consegue compensar cheques. Mas essa é uma decisão definitiva, Rodrigo. Não. Essa é uma decisão provisória. Lembra quando nós comentamos da provisoriedade das decisões? O magistrado só concedeu o bloqueio daquela conta porque ele sabe que, se for o caso, em um momento posterior ele pode reverter e dizer, essa conta não tem nada a ver com o ato de improbidade que nós estávamos discutindo. Já se descobriu onde é que está o dinheiro público. Então, ele libera os recursos dessa conta. Isso pode acontecer por decisão do próprio magistrado. Ele reconsidera. Isso é perfeitamente correto, possível e aceitável no sistema processual brasileiro. Isso tudo é regulado pelo Código de Processo Civil. Ou pode acontecer em fase de recurso. A parte que teve seu patrimônio bloqueado, não gostou da decisão, ela tem o direito de recorrer. E isso também é regulado pelo Código de Processo Civil. Por aí, nós conseguimos identificar a importância do Código de Processo Civil nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa. Mas, para decretar um decreto, ou melhor, para decretar um sequestro de bens, é só pedir? Não. Então, vou te dizer, vou te mostrar alguns requisitos. Elementos que evidenciem o direito. O que é isso? O fumus boniuris. Isso é fundamental. Eu tenho que mostrar para o juiz que o direito está do meu lado. Eu, autor da ação, tenho que mostrar para o magistrado que o direito está ao meu lado, me acompanhando, está resguardando o meu pedido, dando aquilo que a gente chama de sustentação jurídica ao pedido de sequestro. Perículo em mora. Perigo na demora. Magistrado, se nós deixarmos para resguardar aqueles recursos financeiros ao final da decisão, ao final do processo, numa decisão definitiva, talvez os recursos já tenham sumido. A parte pode transferir para outro, sacar, gastar. Então, vejam só, eu tenho que mostrar o direito que me resguarda, tenho que mostrar uma situação de perigo, de perda daquele bem, e existe uma novidade do Código de Processo Civil, que antes era muito discutido pela doutrina. A efetividade do processo, a efetividade da tutela jurisdicional. O que é isso, Rodrigo? A efetividade da tutela jurisdicional. O Poder Judiciário tem uma missão. Não interessa se ele é o Judiciário Federal ou Estadual, trabalhista ou eleitoral. Ele tem uma função, uma missão, que é de promover a justiça. E a justiça é promovida mediante decisões. Cabe ao magistrado entregar o que é justo para as partes e tomar a decisão correta com as informações constantes naquele processo. Isso é o que a gente chama de prestação útil da tutela jurisdicional. É o que todo magistrado no Brasil persegue. Ele quer prestar um serviço útil à sociedade, em tempo certo, e de forma que solucione o conflito. É a pacificação social. Essa pacificação pode aparecer por meio de uma decisão judicial. Mas, se o processo se demorar demais, em razão da complexidade que ele possui, talvez, quando o magistrado conceder a decisão de pacificar aquele conflito, a decisão não tenha mais utilidade. Preocupados com essa situação e com uma garantia constitucional chamada celeridade processual, o novo Código de Processo Civil trouxe como requisito fundamental a efetividade do processo, a utilidade da decisão judicial. E, nesse momento, nós vamos conjugar uma garantia constitucional do artigo 5º, que é a celeridade processual, com a decisão judicial. Juntos, eles se traduzem como efetividade do processo. Então, numa cautelar provisória, ou melhor, numa tutela provisória cautelar, o que é que nós podemos esperar do autor desse pedido? Que ele mostre ao juiz o direito que o resguarda, que ele mostre ao juiz que, se demorar muito, não vai adiantar tentar proteger o bem ou o patrimônio, porque ele já desapareceu. E, dependendo da complexidade do processo e do volume de pessoas envolvidas, pode acontecer que a decisão chegue num momento atrasado, quando já não tem mais o que se fazer. Isso é uma situação, inclusive, natural. Existem decisões que são tomadas de forma tardia em nossas vidas, que, muitas vezes, elas não têm mais um efeito útil. Então, o Código de Processo Civil aparece justamente com essa implementação, que antes era uma discussão doutrinária, também jurisprudencial, agora é lei. Eu tenho que mostrar para o juiz que, se não der a decisão agora, mais tarde, ela será inútil. Três elementos importantes nas cautelares, e a gente tem que ficar muito atento a isso. Voltando à questão do sequestro de bens, eu quero conversar com você sobre uma questão importantíssima. O Código de Processo Civil, ele estabelece que, para determinar o sequestro de bens, é fundamental que eu mostre ao juiz um prejuízo que já aconteceu, ou que irá acontecer de forma rápida. Então, eu preciso mostrar ao magistrado o seguinte. Magistrado, o cidadão A me deve 10 mil reais, e não quer me pagar. O cidadão A está de partida do país. Se ele sair do país, ele não vai me pagar, e eu vou ficar no prejuízo de 10 mil reais. Há um risco do prejuízo se concretizar, e até aumentar de tamanho, porque aí que eu não recebo mais, vai correr juros, correções, e não recebo mais, a pessoa vai embora do país. Esse raciocínio, esses fatos, são para as ações civis particulares. Eu tenho que provar ao magistrado que eu tive um prejuízo, ou que eu terei um prejuízo muito grave. Isso para o magistrado garantir, ou pelo menos pensar em conceder, um sequestro de bens. Nas ações civis públicas genéricas, esse raciocínio cabe perfeitamente. Eu tenho que provar ao magistrado que houve um prejuízo, ou que o prejuízo acontecerá de forma de difícil reparação, ou quase irreversível. Mas, nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, é desnecessário provar a ocorrência do prejuízo. Nossa, mas eu posso pedir um sequestro ao magistrado, um sequestro de bens do réu daquela ação, sem provar ao magistrado que aquele dinheiro, era decorrente de um prejuízo causado à administração pública? Sim. Por que é que eu vou te falar isso? Vamos voltar um pouquinho na nossa aula passada. Nós vimos três tipos de improbidade administrativa. Aquelas que causam enriquecimento ilícito, aquelas que causam prejuízo ao erário, e aquelas que nós temos descumprimento dos princípios aplicados à administração pública. Nós vimos também que as punições para cada tipo de improbidade administrativa têm uma congruência. No artigo 9, existe uma possibilidade de condenação em ressarcimento integral do dano, se o dano acontecer. No artigo 10, existe uma obrigatoriedade de ressarcimento integral do dano. E não se questiona se ele aconteceu ou não, porque aquele tipo de improbidade é um tipo causador de prejuízo ao erário. E no artigo 11, a gente tem a punição no 12, inciso 3, da lei de improbidade, existe a possibilidade de punição de reparar o dano, de ressarcir o dano, quando o dano houver. Perceba que o dano material pode acontecer ou não, depende do tipo de improbidade que foi praticado. Mas o sequestro de bens pode acontecer para quaisquer dos tipos de improbidade administrativa, do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11. É desnecessário provar, numa ação de improbidade administrativa, que o sequestro, que é uma tutela provisória cautelar, deve ser concedida pelo magistrado, porque houve um dano. Na ação civil de improbidade administrativa, não é necessário provar o dano para se obter o sequestro do magistrado. Por que não é necessário? Porque a lei de improbidade administrativa, no seu artigo 7º, é muito clara. Ela estabelece que a simples prática de um ato de improbidade administrativa já representa um dano ao interesse público. Tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça compartilham o mesmo entendimento de que a decretação da tutela provisória cautelar de sequestro dispensa a prova do prejuízo, porque o ato de improbidade administrativa, por si só, ele é danoso, ainda que não tenha causado prejuízo material ao erário. Mas por que é que eu vou sequestrar um bem de alguém que eu estou processando numa ação de improbidade administrativa se não houve prejuízo material? Mas há a possibilidade de multa. Já pensou? Uma multa de 100 vezes a sua remuneração porque eu descumpri princípios aplicados à administração pública? Com que recursos eu vou pagar essa multa? É interessante sequestrar, reservar um valor para garantir o pagamento dessa multa. E eu não causei prejuízo material à administração, mas é o pagamento da multa. Percebe a importância disso? Então, a lei de improbidade administrativa dispensa a prova desse prejuízo para decreto de um sequestro. Então, o magistrado vai analisar todos aqueles requisitos que nós mencionamos há pouco para decidir se é caso ou se não é caso de um decreto de sequestro de bens, um decreto cautelar. O decreto cautelar, e eu posso chamar de decreto cautelar porque é um jargão judicial, o decreto cautelar de sequestro de bens equivale ao que nós chamamos no processo civil de tutela provisória. Eu sei que falar decreto, às vezes, pode te lembrar um ato do Poder Executivo, que quem pratica decretos é o Poder Executivo. No sentido técnico e constitucional, o presidente da República pratica decretos, o governador pratica decretos, o prefeito pratica decretos. Mas o magistrado pode decretar uma prisão, o magistrado pode decretar um sequestro de bens. O magistrado pode decretar a quebra de sigilos bancários e fiscais quando for útil ao processo. Isso são tutelas provisórias. Afastamento, sequestro, bloqueio de bens, quebra de sigilo de dados, todas essas cautelares de natureza provisória podem ser concedidas no âmbito de uma ação civil de improbidade administrativa. E o importante é a gente entender que, apesar do Código de Processo Civil ter revogado o novo, o atual Código de Processo Civil ter revogado o livro das cautelares previstos no antigo Código de Processo Civil, nós ainda podemos utilizar dessas cautelares nas ações de improbidade administrativa. Então, essa aula hoje foi para te mostrar uma relação extremamente importante entre a ação de improbidade administrativa e o Código de Processo Civil. A relação existente é uma relação funcional, de eficiência na tutela jurisdicional. É fundamental estudar a lei de improbidade administrativa e a ação de improbidade administrativa olhando com carinho, com cuidado para as tutelas provisórias do atual Código de Processo Civil. E o alerta é não fale mais, não estude mais, não memorize mais os artigos 820 e 825 do antigo Código de Processo Civil, porque eles foram revogados. Apesar da lei de improbidade administrativa lá no artigo 16 ainda apresentar uma referência expressa a esses artigos, eu não posso mais aplicar. Então, agora, uma dica importante para quem vai fazer prova de OAB, por exemplo. Digamos que a tua prova de OAB cai justamente um recurso, cai um recurso sobre um sequestro de bens decorrente de uma ação de improbidade administrativa. Você vai fazer o quê? Você vai alegar que os motivos ensejadores do sequestro de bens previstos no artigo 822 e 825 do antigo Código de Processo Civil, mencionados expressamente no artigo 16 da lei de improbidade, não foram atendidos? Se você fizer isso, o examinador vai desconsiderar a sua peça processual. Você não pode mais fazer referência ao antigo Código. Ah, Rodrigo, mas a lei é muito clara, está lá no artigo 16, especificamente, uma previsão expressa aos artigos 820 e 825. Eu entendo isso. Mas houve uma revogação tácita. Então, você que está estudando, se preparando, lembre-se daqueles conceitos básicos do início da faculdade de Direito. Um deles é a revogação de normas, que pode ser expressa e pode ser tácita. Nesse caso, é um exemplo de revogação tácita. A aula de hoje, portanto, foi feita focada nessa relação. Lei de improbidade administrativa e Código de Processo Civil. Esse era o ponto. Estabelecer uma conexão entre essas duas normas. Por que é que eu quero fazer isso? Porque na próxima aula, nós vamos falar de um ponto muito importante hoje na tutela do patrimônio público. Nós falaremos dos acordos de leniência. Iremos discutir se é possível praticar um acordo de leniência em relação a atos de improbidade administrativa. E caso a gente chegue à conclusão de que é possível realizar um acordo de leniência em atos de improbidade administrativa, surge um novo questionamento. Eu preciso levar o acordo de leniência até o judiciário para que ele homologue esse acordo? Ou não preciso? E, caso cheguemos à conclusão de que é necessário levar o acordo de leniência ao judiciário, a pergunta é, será que eu consigo homologar um acordo de leniência pela prática de atos de improbidade administrativa num processo cautelar, numa tutela provisória cautelar de ação civil por atos de improbidade administrativa? Esse é o tema da nossa próxima aula, do nosso próximo bloco de conversas aqui no Saber Direito na TV Justiça. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção e eu aguardo vocês na próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto